Olá, divos e divas! A gente veio aqui hoje pra trazer uma novidade pra vocês, pra contar uma novidade pra vocês que algumas pessoas já sabem, porque a gente falou na live que a gente fez essa semana mas a maioria dos nossos seguidores ainda não sabe, então a gente veio contar essa novidade Agora o nosso canal tem uma ferramenta que o YouTube tá experimentando em alguns canais não é todo mundo que tem, mas fomos um dos escolhidos pra ter esse negócio novo assim que é um botão, é uma funcionalidade exclusiva para algumas pessoas do canal e algumas pessoas que quiserem também participar ninguém é obrigatório a nada, tá bom, gente? É assim, a gente tem um botão agora lá na home do nosso canal e também embaixo de cada vídeo, que chama patrocinar você pode patrocinar o nosso canal, você paga R$7,99 por mês praticamente Netflix e aí, gente, quando você patrocina o nosso canal, você recebe alguns conteúdos extras, tá? a gente vai produzir algumas coisas extras pras pessoas que patrocinarem o nosso canal essa é uma chance do YouTube, né, que o YouTube tá dando pra gente de monetizar o nosso canal de uma forma diferente, não só nos vídeos, né? que a gente consiga uma grana, assim, também através do patrocínio de conteúdo extra sim, gente, pra outros canais funciona praticamente do mesmo jeito, assim o canal vai ter essa disponibilidade desse patrocínio onde cada canal pode colocar um determinado tipo de benefício pra pessoa que for patrocinar então, é uma coisa muito assim, ai, tipo, o que é que vocês querem ver que a gente, às vezes, não consegue mostrar no nosso canal? a gente quer saber também, né? a gente pensou em algumas coisas, alguns tipos de conteúdo que, às vezes, a gente não consegue monetizar como, por exemplo, assim, quando a gente fala sobre Big Brother às vezes a gente não monetiza o vídeo então a gente acaba não ganhando nada pelo conteúdo que a gente faz então a gente pensou que essa maneira, esse patrocínio poderia ser uma maneira da gente fazer vídeos que a gente não vai conseguir dinheiro em cima dele e a gente poderia disponibilizar pra essas pessoas que têm interesse muito em ver isso exato então, assim, a ideia é o seguinte, gente a gente não vai deixar de fazer nenhum conteúdo pra quem não patrocina a gente que, na verdade, vão ser a maioria das pessoas, né? não é todo mundo que tem aí 8 reais pra dar por mês a gente não tá pedindo isso pra vocês essa é só uma ferramenta extra do canal então a gente vai continuar fazendo 4 vídeos por semana quando não dá pra lançar 4 e a gente lança só 3 a gente sempre avisa o motivo a gente explica lá na comunidade, na aba Comunidade ou no Instagram, que vai aparecer aqui embaixo também você pode seguir a gente a gente sempre justifica o porquê que não deu pra lançar o nosso vídeo, né? mas a gente vai fazer o possível pra continuar entregando os 4 vídeos por semana que é a meta, né, do canal toda semana tem 4 vídeos a gente faz uma live por mês já pra quem, né, tá seguindo a gente aí há um bom tempo mas agora os benefícios que a gente vai fornecer pra quem patrocina o nosso canal são o seguinte a gente vai fazer uma live mensal exclusiva pra patrocinadores então a gente vai fazer uma live pra todo mundo e uma só pra quem patrocina essa live só pra quem patrocina é uma live mais intimista, assim tipo, a gente consegue ler mais os comentários porque naquela live geralzona é muito comentário subindo a gente não consegue ler todos os comentários então a gente fazendo uma live um pouco menor com menos gente dá pra dar mais atenção pras pessoas sim, a gente vai lá de mais assuntos mais aleatórios também acredito, né? exato que as vezes tem as pessoas que tem interesse de saber, né do que a gente tá fazendo é verdade sei lá o que que, né, enfim e fora essa live a gente prometeu um vídeo extra por semana que esse vídeo é o que o Felipe falou ou vídeos que a gente não consegue monetizar por ter um conteúdo que a televisão não gosta que a gente faça vídeo ou vão ser vlogs do nosso dia a dia na verdade a ideia é que seja a maioria desses vídeos assim tipo bastidores bastidores, um dia que a gente for gravar um dia que a gente estiver abrigado aqui um dia que o Felipe for lavar a louça um dia que ele for fazer um bolo pode fazer um bolo pode fazer um bolo são coisas que as vezes a gente faz no Instagram a gente vai fazer uma versão alongada exato no YouTube é, a ideia é fazer uma coisa bem dia a dia mesmo pra quem tem curiosidade de conhecer como que é um pouco do nosso dia da nossa correria postar umas fotinho também postar umas fotinha lá na aba comunidade como que vai funcionar vamos explicar como que vai funcionar essa comunicação como é que funciona isso, gente como que funciona temos a aba comunidade aqui no YouTube que é praticamente um Twitter você pode postar frase, foto, gif a gente se comunica muito com vocês estrelava a comunidade quando a gente publicar alguma coisa ali dá pra gente direcionar essa publicação só pros patrocinadores então quando a gente postar um vídeo a gente coloca o link desse vídeo lá e direciona só pros patrocinadores quando a gente postar uma foto a mesma coisa uma frase, uma... enfim, um monte de coisa dá pra fazer pra vocês exatamente a gente ficou muito feliz com essa oportunidade porque o YouTube não é todo canal que tem então a gente caiu de cabeça nisso pra tentar pra ver como é que funciona pra ver se vai ser legal pra todo mundo não deixaremos de fazer nada do que a gente já faz como a gente já falou é bom a gente deixar bem claro isso a gente jamais é, para de xingar, gente que fosse assim comprometer o nosso conteúdo afinal, tudo que a gente faz é justamente por causa de vocês, os nossos seguidores então a intenção não é essa tá bom, gente? a gente também não quer que vocês fiquem pensando que a gente se vendeu que a gente só vai fazer conteúdo bom pra quem pagar não é isso, gente o principal conteúdo do canal sempre vai ser publicado pra todo mundo que são os quatro vídeos por semana porque sem esses vídeos a gente não consegue fazer o nosso canal crescer também na verdade, como a gente já falou é mais focado em outros determinados tipos de assuntos então esse conteúdo do patrocinado seria uma coisa mais eu acredito mais pessoal mais pessoal coisas mais que às vezes até nem teriam muito engajamento se a gente publicasse como um vídeo comum porque as pessoas não teriam interesse então talvez quem quer muito assim ficar com a gente o dia inteiro vai gostar mais entendeu? então é isso, gente se você quiser patrocinar nosso canal é muito fácil você pode entrar no botão patrocinar que é no início do canal clicou lá youtube.com barra divadepressão logo embaixo daquela capa do youtube tem o botão patrocinar e embaixo de cada vídeo aqui também embaixo desse vídeo vai ter embaixo de cada vídeo tem o botão patrocinar é muito fácil de encontrar já postamos lá um tópico perguntando o que as pessoas querem ver nesse negócio o que elas querem ver exatamente e também é assim gente quem entra nisso pode sair a qualquer momento tipo mega tranquilo não é vitalício não é um contato que você assina não tem que pagar não a única questão é que não dá pra visualizar pelo celular não dá o botão é acho que pelo iphone não dá mas pelo android dá então se você tem android dá pra você patrocinar a gente pelo celular se você tem iphone amiga você vai ter que chegar no trabalho ou em casa usar o computador e patrocinar a gente viu é super simples super simples e além disso gente quando você comentar uma foto nossa vai ficar uma coroa no seu nome a gente vai poder ver quem está patrocinando nos comentários a gente consegue identificar o destaque ali e também tem uns emojis da nossa carinha é personalizados que quando você faz o patrocínio você ganha então quando a gente faz a nossa live a pessoa comenta com um monte de mood assim pau no cu que a gente fez exato ou de coisa assim desse tipo não tem o pau no cu não não tem o pau no cu eu sou rica porque não pode não pode gente o youtube mata a gente não pode precisamos de família então é isso gente meses atrás a gente teve problema com monetização de vídeo então essa ferramenta ela veio exatamente para que nós youtubers consigamos ter um salário de uma outra forma que não só através dos anúncios dos vídeos tá falar umas putarias falar umas putarias ai gente agora a gente pode mostrar um monte de coisa pra vocês ensinar a fazer sexo oral ai que horror não vamos fazer isso gente tem criança patrocinando não pode não é verdade é só isso gente se você tem vontade e pode gastar esse valor por mês patrocina o nosso canal se você não pode nada muda tudo continua a mesma coisa um monte de vídeo engraçado que a gente acha que é engraçado né porque se não fosse engraçado não estava aí acredito que seja se você não gostou disso pau no cu a gente não tem culpa disso a gente trabalha pra isso a gente trabalha pra isso gente que é uma maneira que tá aí né que tá aí pra que não usar você tá aí é pra usar não é o Luba já tem a gente ficou feliz porque o Luba voltou meio do Luba e olha a turma da gente porque eu fiquei orgulhoso porque antes da gente só o Luba tinha sim mas é bom é que na verdade as pessoas perceberam que a gente tem um público muito fiel a gente tem um público que gosta muito da gente é na verdade quando a gente foi pro YouTube lá que fizeram a reunião com a gente a justificativa de aplicar esse botão foi porque eles perceberam que vocês são fãs muito apaixonados não é muito lindo isso não é gente e a gente confirma isso a cada dia que a gente anda na rua encontra vocês e vocês abraçam a gente lá no Lollapalooza foi incrível foi incrível o amor das pessoas então e aguardem que também em breve vai ter um encontrinho de fãs aqui em São Paulo a gente já tá planejando aí vamos se amar gente vamos se amar sabe tomara que vá a gente nosso quando seja que nem o do Nicolas que não foi ninguém ai gente é verdade né vamos mandar uma competição alguém vai mais no Nicolas ou no nosso mas faremos tá bom gente felizmente aqui em São Paulo porque a gente não pode ainda viajar a gente tá tendo condições mas em breve vai ter a festa de teatro aí a gente viaja Shilky fica Shilky isso é surpresa fica Shilky fica Shilky tem vários babados não vários babados 2018 nossa gente é 2 milhões da diva que vai chegar esse ano amém gente é festa de teatro e o botão patrocínio gente olha se você puder por favor apoia nosso canal a gente fica muito feliz mas se não puder também se não puder também continue nos apoiando que nem vocês apoiam nas redes exato fazendo nossas tags crescer fazendo a gente subir lá nos trends comentando dando like pra quem não puder patrocinar eu já fico feliz com o like isso dando seu feedback maravilhoso exato e estando sempre do nosso lado porque a gente não não conta com ninguém não a gente não fica babando é pra famoso porque eles não dão nada pra gente não tá quem dá as coisas são vocês então a gente baba ou de vocês exato e a gente tá aqui porque a gente que faz o conteúdo não os outros que faz pra gente igual vários youtubers que tem aí os roteiros tudo pronto o que que é isso? o que que tá acontecendo? o que que é isso? o que que tá acontecendo? ah gente ó é o seguinte também obrigado pra quem já patrocinou tem uma galera que a gente nem lançou esse vídeo explicando e a galera já patrocinou o negócio nem falou o que vai ter a pessoa já tá já eu não sei o que quer mas vou patrocinar mas é que quando você clica em patrocinar tem a lista de benefícios que a gente vai dar então a pessoa já se interessou que quer os emojizinhas coisinhas tá bom então é isso gente vai ter lá várias postagens exclusivas na comunidade pra quem patrocinar vídeos e lives amém amém youtube amém amém tchau tchau gente obrigado amamos vocês tchau obrigado gente pobreza pega